Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre uma grande desculpa que algumas pessoas usam relacionado à quantidade de dinheiro que elas ganham e eu vou mostrar pra você em um livro de mais de 100 anos atrás porque que essa é uma desculpa, como a gente diz, esfarrapada e hoje em dia não tem como mais você usar essa desculpa, tá? Então se você vive em limitação e você dava ou dá essa desculpa, você tem que parar de dar essa desculpa imediatamente. Só antes do vídeo, se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, eu.fabriciovenancio Todos os dias a gente posta conteúdo diferenciado lá com afirmações positivas e coisas do tipo Eu mostro um pouco mais da minha vida pessoal também, então se você não me segue ainda, me segue lá, eu.fabriciovenancio Primeiro, qual livro é esse? Eu já falei aqui, já mostrei pra você algumas vezes, né? Esse livro que é o A Ciência de Ficar Rico Esse livro aqui não mostra exatamente a data do livro, mas só pra você ter ideia O autor do livro, ele faleceu em 1911 Então é um livro de mais de 100 anos atrás, é o livro que inspirou o filme O Segredo Inclusive aqui na capa ele fala exatamente isso Quem fez lá o livro O Segredo, o filme O Segredo, ela fala sobre um livro que a inspirou E foi exatamente esse livro aqui E olha só, um livro de mais de 100 anos atrás Olha só o que ele diz Vou ler um pequeno trecho aqui pra você Aí ele fala aqui algumas das desculpas, né? Que as pessoas na época já usavam E aí, olha só o que ele diz Além disso, já vimos que não é uma questão de ambiente A localização pode influir até certo ponto Ninguém vai para o deserto Saara à frente de abrir um negócio Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas E de saber onde existe gente com quem se possa negociar Se essas pessoas estão dispostas a negociar no nosso modo, melhor ainda Mas a influência do ambiente vai até esse ponto Se qualquer pessoa em sociedade pode ficar rica, você também pode E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer Olha só, um livro de mais de 100 anos atrás Falando que era independente a questão da localização Ou seja, onde você mora Muita gente usa essa desculpa Nossa, mas aqui a minha cidade é muito pequena Nossa, mas aqui é isso Nossa, mas aqui é aquilo Nossa, mas eu preciso... Quantas pessoas acham... Eu acredito que hoje isso é menos comum do que antes, né? Mas muita gente acha que Ah, eu preciso ir para os Estados Unidos Para enriquecer, para ganhar dinheiro Pelo amor de Deus Por que que isso hoje Você não pode dar essa desculpa? Por causa de você estar me vendo Nesse vídeo, independente do lugar do mundo que você está A internet acabou com absolutamente qualquer desculpa Que qualquer pessoa tenha Se o local que você mora tem internet Você tem total... Você já tem tudo o que você precisa No que diz respeito à ferramenta É lógico que é preciso a mentalidade correta para isso Mas o que diz respeito à ferramenta Se você tem internet Você tem tudo o que é preciso para enriquecer De novo Se você tem internet Você tem tudo o que é preciso para enriquecer Você não precisa de mais nada Óbvio, você precisa de conhecimento De saber como usar nesse sentido Mas no que diz respeito à ferramenta Ah, eu preciso ir para os Estados Unidos Ou ir para tal lugar Ir para, sabe Mudar da minha cidade aqui De 3 mil habitantes Para uma cidade de 500 mil habitantes Não é necessário Não é necessário Hoje, você não pode Você não tem o direito De dar essa desculpa Relacionada à localização Então, assim E não existe, gente Não existe Aí, olha só Por que eu trouxe isso aqui desse livro? Se antes da internet Em 1911 Nossa, estava muito longe De ter internet Se naquela época Aqui o autor já falava Não existe desculpa Hoje, eu fico imaginando Esses autores mais antigos Se eles Estivessem aqui hoje Cara, pelo amor de Deus, gente Não tem Eu acho que ele já falava assim Não tem como você não enriquecer Hoje ter a internet Não tem como Por que? Qual que é a questão que ele falou aqui? Pessoas E as pessoas hoje Não tem cidade no mundo Que tem mais pessoas Do que tem pessoas na internet Então, um conselho Se você não sabe ainda Aprenda a ganhar dinheiro Pela internet E você pode fazer isso Do zero De aprender mesmo do zero Ou você pode Por exemplo Se você já tem Um produto ou serviço Usar a internet Para alavancar isso E aí eu quero te fazer um convite Tem uma pessoa Que eu confio muito E que eu gosto muito dela Que é a Amanda Martinelli E ela está Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo Mas ela está fazendo Na semana Que eu estou gravando esse vídeo A semana Da prosperidade digital A série Prosperidade digital Onde ela vai Ensinar Tanto para você Que não tem ideia Poxa, Fabrício Mas que possibilidade Que tem De ganhar dinheiro Pela internet Eu não sei como Ela vai mostrar Várias ideias Vários comos E se você também Já tem Um negócio Um produto Um serviço Que pode ser Ou vendido Através da internet Ou usar a internet Para divulgar Ela vai ensinar você Gratuitamente Como fazer isso Vai ser Não sei se é Uma ou duas semanas De série Enfim Vai ser uma coisa Meia insana mesmo E a Amanda É uma pessoa Que eu confio muito Para indicar aqui para você Por que? Porque além dela Entender bastante Sobre a questão Do ganhar dinheiro Para a internet mesmo Ela é uma pessoa Que está Completamente engajada Nesse assunto Que a gente conversa aqui Então ela sabe O poder da mentalidade Relacionado Aos negócios Então não é só Uma questão Do aprender A ganhar dinheiro Para a internet Ela combina isso Com a mentalidade também Por isso eu tenho Muita tranquilidade Em recomendá-la para você Aqui abaixo Tem um link Para você participar Dessa série de vídeos Eu vou estar Participando Então sugiro Que você participe também E deixe Definitivamente Se você usava Ainda Essa desculpa Deixe de usar Completamente A internet Tirou qualquer 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 Desculpa Que você poderia ter Relacionado A localização Para não Enriquecer Fez sentido Essa conversa Dá aqui um like No vídeo Se fez sentido E deixa um comentário Também É isso Um forte abraço Até o próximo vídeo